Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do... O choro do... É uma... É uma... É choro do... O choro do... O choro do... É uma... É uma... Fé... Choro do... O chum era rainha. Na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. O choro do... O choro do... É uma... É uma... Fé... Fé... Choro do... O choro do... O choro do... O choro do... É o mar, é o mar, fé fé, choro do Choro do Choro do